É bom encontrar o povo é, mas é bom encontrar o que é amigo de verdade. Meu Deus do céu. E eu mandei, eu mandei o estacelo. No sol e na chuva. Quando a gente encontra a amiga é diferente, né? É diferente. Estamos na chuva, velho. Mas eu amo vocês. Você me ama? Eu amo mais. Eu amo. Quanto você, então? 100. 102. 102. Não é? vermelo, Vegas, quando alcahn. Everyday sempre curta o amor, rapina, rapina. Só que, só que, só que. Meu Deus! Meu Senhor! Me ajude! Por favor! Caramba! Pelo menos tá fofinho, amor. Sentou aí, já era. Olha! De que ser... Tô aqui só pra lembrar você que dia 7 é o curso, viu? Ei, tô doido não. Dia 7. Ah, tô ansioso. Muita gente falando comigo que vai fazer. É o que, Raoni? Os dois reais que você me deu em 2019 se multiplicou e eu vou comprar seu curso dia 7. Por favor, gostosa. Ela tava no palco, no show meu. Beijo pra Fortaleza, né? Um beijo pra Cléu. Uma que é mulher cheia, gostosa. Vai se embora, curtir. Gente, primeiro ano aqui no Rock in Rio. Primeiro de muitos que foi em Deus. Olha a estrutura daqui. Fingindo com chumbo, literalmente, né? Cadê a mamá, o look de milhões dela, hein? Eita, meu Deus! Ela toda rock. Já tá com... Já tá com o repertório do Josh na ponta da língua? Aleluia! Olha, eu disse, Mari, tem alguma música em inglês que a gente não vai saber do Josh. Então, o que é que a gente faz? E isso que é como se você estivesse cantando, entendeu? Desse truco pra ela. Porque é uma vergonha que a gente não sabia, viu? Eu tava cansada, né? Gente, eu ia pegar um drink. Eu disse, Rick, eu quero um drink. Vou pegar um drink aí, graças a mim. Que amigo compartilha. Graças a mim, nada de filha. Vamos dividir um drink. Não, amigo. Brinde. 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 Obrigado.